Hoje a gente vai discutir um assunto bem polêmico. Temos aqui dois representantes do movimento estudantil. A Gabriela Ferro, que é do DCE da USP, aluna de Geografia, do segundo ano de Geografia da USP. E o Felipe Lintz, que também é aluno de Geografia, por coincidência, também no segundo ano, mas na Unesp de Rio, claro. E ele é do movimento livre, que é um movimento estudantil com um ponto de vista bastante diferente do atual movimento do DCE, que é o movimento, vamos dizer, mais conhecido, mais vigente. O livre chega como uma resposta a esse movimento. É isso, Felipe? Sim, é um movimento, o Unesp Livre, ele tem como, assim, os seus aliados, o Unicamp Livre e o USP Livre, os quais surgiram com o propósito de se mostrar contra o ato dos grevistas, né? Que muitas vezes se baseiam em trancaços, né? Não respeita o direito de greve. Só para deixar claro, o que vocês chamam de trancaço? Então, os trancaços são o ato de realizar o trancamento das universidades, né? Os portões principais, as salas de aulas, realizar as ocupações da sala de aula como atitude grevista, né? Segundo eles, para reivindicar as pautas e, para isso, acabar chamando mais atenção dos reitores, enfim, da sociedade. E acabam infringindo o artigo da Constituição que trata do direito de ir e vir, né? É contra a democracia, contra os direitos individuais de cada um. Se baseia nisso. E o movimento livre, então, ele tem mais ou menos um mês e meio, por aí? Sim, aproximadamente um mês de existência. Na verdade, o Unesp Livre, a Unicamp Livre, ele tem um tempo maior. E chegou a umas federais também, né? Sim, algumas federais. Tem a UFPEL livre, a Universidade Federal de Pelotas, a UFRJ livre, a Universidade Federal de Uberlândia livre também. Tá bom. Então, vamos começar com um ponto que você mesmo traz, essa questão do trancaço. Gabriela, vocês entendem que essa questão de fechar a universidade, trancar, fazer o trancaço, não sei se vocês também usam esse nome, vocês entendem que isso fere o direito de ir e vir? Não. Acho que, primeiro de tudo, é importante a gente debater que isso é um método. Porque acho que se chega a um método como fazer uma greve ou um trancaço, é pela falta de diálogo que tem o movimento estudantil, com a qual a reitoria trata os estudantes, o movimento estudantil, a comunidade universitária. O trancaço em si, no quesito direito de ir e vir, acho que não fere o direito de ir e vir de ninguém, porque, na verdade, o trancaço fecha a universidade por um período como um método, inclusive, de negociação. Veja bem, na USP, a gente está em greve há um mês. A gente está em greve há um mês porque não tem contratação de professor, vários professores se aposentaram. Eu, por exemplo, tenho aulas que eu assisto sentada no chão, porque tem superlotação de sala de aula. Na USP, eu estou falando. A USP é a universidade mais renomada do Brasil, da América Latina. Imagina as outras. E o reitor da USP, num momento em que a universidade está em calamidade, em conflito mesmo, os professores, os estudantes, os funcionários estão em greve, eles houveram ocupações de cursos, cursos que nunca se mobilizaram, cursos que não se mobilizavam. Por exemplo, a veterinária se mobilizou, entrou em greve, fez uma ocupação do próprio curso, reivindicando as pautas da greve por cotas, por permanência estudantil, por contratações de professores. A Poli, por exemplo, dois cursos da Poli paralisaram. Isso é histórico, acho que isso não acontece desde a ditadura militar. Paralisaram também porque a situação está de calamidade. O Instituto de Matemática e Estatística, o IME, fez uma greve, entrou em greve. Professores de lá dizem que há mais de 35 anos que isso não acontece. Então, é um momento especial. E num momento especial como esse, o reitor da Universidade de São Paulo tirou férias. Ele saiu de férias durante o conflito. Isso é inadmissível, isso é uma falta de noção mesmo da realidade, da responsabilidade dele. E entre nós é um tipo até de acovardamento. Então, a gente fez trancaços para pressionar para que tivesse negociação. A greve é feita como um método, né? Felipe, o que o Movimento Livre acha dessa questão de trancar a entrada por um tempo determinado, como a Gabriela falou? Então, independentemente se é por um período, se é por um dia, se é por um minuto, isso fere o direito de viver das pessoas, né? Se eu, por exemplo, que, vamos dizer que eu fosse aluno da USP e eles votam, deliberam uma greve, mas eu não concordo com a deliberação da greve e eu quero assistir a minha aula. Eu estou no direito disso. E tem o meu docente que não está de greve, ele deseja dar a aula, eu não vejo o problema do docente que quer dar a aula junto com o aluno a se frequentar as aulas, você entende? Só que o DCE e outros movimentos tradicionais estudantis, eles se utilizam desse tipo de intervenção para impedir que os alunos tenham essa liberdade de estudar. Então, é meio contraditório alunos que lutam por uma educação fazer justamente o impedimento daqueles que querem estudar, né? Como que o DCE encara essa questão, né? Se eu estou lá, imagina, supondo que eu seja aluno da USP de uma universidade estadual, né, do estado de São Paulo. Então, eu chego para assistir a aula, aí, ah, está trancado. Como que eu, mas eu quero assistir a aula, não sei. Ou eu sou do outro movimento, ou eu simplesmente não sou de movimento nenhum, que eu acho que acontece, inclusive, com muitos alunos que estão alheios à discussão política, né? Então, eu chego lá, ah, não, mas eu quero assistir a aula. Como que vocês enxergam essa postura de, não, mas eu quero e não quero participar do movimento, não quero ser impedido? Como que, de entrar, não sei. Bem, eu acho que para falar sobre isso é importante a gente entender entre nós se é importante ou não, hoje em dia, com a situação que está o país, com a situação do Congresso envolvido em corrupção, com a situação do estado de São Paulo, se é importante eu não lutar pela educação. Na minha opinião, é muito importante. Acho que, inclusive, é até antiquado, hoje em dia, ser contra as mobilizações estudantis, as greves, os trancassos, porque, enfim, os estudantes secundaristas, contra o governador Geraldo Alckmin, que rouba merenda, ocuparam escolas, centenas de escolas. O Brasil agora está ocupando escolas. É antiquado porque a juventude, acho que é o setor que, hoje em dia, faz política com seus próprios pés e que luta pela educação. E isso é um consenso na sociedade. Tem que se investir em educação. Acho que esse é um ponto. Greve é um direito coletivo. Greve é um direito, inclusive, constitucional, porque se não é greve, o que se faz? Se não é greve, é um conflito muito maior na sociedade. Então, a greve é um direito constitucional. Quando se entra em greve, numa universidade, significa que não vai ter aula. Se um aluno tem aula, todos os outros que entraram em greve se prejudicam. Por isso que ela é um direito coletivo. O direito individual nunca está sobre o direito coletivo. Isso é importante. O direito individual, ou seja, do aluno que quer ir lá e entrar e assistir a aula. Porque todas as decisões sobre entrar ou não em greve são tiradas de maneira democrática em assembleias estudantis ou via os métodos que cada curso decide tirar. Tem cursos que tiram por plebiscito, como aconteceu na Engenharia Elétrica da USP, que tiraram por plebiscito, que iriam paralisar por um dia. Mas cada um, com o seu método, decidem por isso. Então, é claro que tem os que são contrários. Mas é uma decisão, inclusive, diferente do normal. O normal é ter aula. Então, vai ter gente que é contrária. Ou tem greve ou não tem greve. Não tem um meio termo. Tem greve enquanto tem aula ao mesmo tempo? Daí não é greve, né? Que é um pouco o que acontece, né? Tem greve e tem aula. Acho que em alguns momentos isso talvez chegue a acontecer. Mas, em especial, acho que nesse ano a situação está bastante diferente. A situação está bem radicalizada. Essa é a verdade. Porque como faltam professores, como há muito tempo a Universidade de São Paulo se recusa a debater as cotas raciais, que é um dos principais temas da nossa greve. E é uma das únicas. As estaduais de São Paulo são as únicas que não têm isso ainda. Isso é um absurdo completo. A situação chegou a um nível de indignação que leva as pessoas a paralisarem mesmo. Então, tem cursos que nunca entraram em greve, que estão há um mês em greve e que estão impedindo as pessoas de entrarem na aula porque esse é o sentimento democrático de entrada na greve. Felipe, eu queria saber a sua opinião e do Movimento Livre em relação ao que a Gabriela disse. A greve é um direito. Um direito, inclusive, constitucional. Quer dizer, como que vocês enxergam isso? Sim, a greve é um direito. Está previsto na Constituição de 88. Apesar dela ser uma Constituição recente, ela determina muito bem isso. Só que, acho que o movimento estudantil tradicional esquece de ler uma parte da Constituição que trata dessa parte que fala que o direito de greve está também no direito de não aderir à greve. Não se pode utilizar de coação para que se entre numa greve. Isso é crime. Está previsto na Constituição Federal. Mas vocês entendem que existe os funcionários, os professores ou até mesmo os alunos são coagidos, é isso? Sim. Eu tenho relatos, por exemplo... Como que isso acontece? Então, nós temos relatos no Nesp Livre, diversas mensagens que nós recebemos de alunos, inclusive do primeiro ano na Unesp, que são coagidos a participar da greve e eles são encorralados por alunos mais veteranos. Então, fala assim, você precisa ter consciência do que está correndo dentro da universidade pública e você precisa entrar em greve. E ponto, acabou. E o aluno não tem liberdade para questionar. Então, é um autoritarismo que os movimentos tradicionais estudantis exercem. Nós temos uma clara situação, eu mesmo, eu falei na Assembleia dos Estudantes Geral que teve no meu campo de Rio Claro. Nas três vezes em que eu me manifestei, nas três vezes eu virei motivo de chacota. Eu fui vaiado, mostraram o dedo médio para mim durante o meu discurso. Nada foi feito, a mesa não tomou nenhuma atitude. E são essas atitudes que o movimento tradicional estudantil comete muito, né, frequentemente. E também, a Assembleia, eles falam que a Assembleia é democrática, né. Engraçado que uma pesquisa feita na FIFELET, do curso de Letras, demonstrou que grande parte dos alunos são contrários à greve. Então, eu questiono, por que não fazer uma votação online, uma votação que mesmo que fosse em urnas, que houvesse a identificação de cada votante, né, com RA, com descrição de curso, para você ter ideia, e todos que estão assistindo, no campo de Rio Claro tinha aluno da UFSCar, tinha aluno, tinha militante do passe livre dentro da Assembleia votando a favor de uma greve que não lhes interessa, né, porque dizem razão aos alunos do campo de Rio Claro. E, Gabriela, como que vocês respondem a essa questão dos alunos funcionários, professores serem coagidos a participar da greve? Bem, eu acho que, primeiro, eu acho que é engraçado que, num debate tão importante como o da Folha, em São Paulo, a gente se detém a pequenezas individuais do que acontece ou não. Eu já fui coagida por professores querendo entrar em greve, já fisicamente também pediram aos estudantes de fazerem o piquete ou qualquer coisa do tipo, mas eu acho que isso é ruim, acho que é ruim que tenha um clima de conflito desse tipo, mas eu, sinceramente, num momento em que o país está caindo aos pedaços, em que a educação tem cortes bilionários, 2015 acabou com 10 bilhões e meio de cortes na educação, esse ano, com o governo Temer, os cortes continuam, a juventude está desempregada em São Paulo, chega a quase 25% da juventude, a gente se detenha em debater sobre os métodos pequenos e o que me fere individualmente ou não, porque o fato é que eu acho que não tem como, numa situação dessa, depois que os jovens foram aos milhões para a rua em junho de 2013, depois que os estudantes ocuparam escolas, depois que as greves nas universidades aconteceram aos montes, a gente ser contra métodos de mobilização, porque acho que mais claro do que nunca, o governo do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, assim como o governo Dilma, que cortou 10 bilhões de educação, assim como o governo Temer, que está cortando de educação e de todas as áreas públicas, assim como eles fazem isso do lado de lá, do lado de cá, quem está fazendo política mesmo, quem está fazendo política com seus pés, nas ruas, quem está fazendo política com as suas mãos, ocupando escola, são os jovens, e eu acho que não tem cabimento que a gente ignore algo grande, algo que seja sinceramente de um nível maior de debate, para debater as pequenezas do que, se eu fui agredido ou não por um professor, por fazer piquete ou não. O movimento livre surge como uma resposta também aos métodos do movimento estudantil, que você está chamando de tradicional, não sei se a gente pode chamar assim, né? Sim, sim, eu chamo de movimento tradicional. O que acho que seria importante a gente, então, debater entre nós, os métodos podem ser repensados, talvez? Eu acredito que esses métodos funcionam, tanto que funcionam que a greve está acontecendo, e vem paredando o governador, ocupações aconteceram, e os estudantes secundaristas venceram, mas vale a pena ou não lutar pela educação? Eu acho que essa é a grande questão. E vocês consideram, como um movimento, que vocês lutam pela educação de uma maneira diferente, como que é a proposta de vocês? Pela melhoria de educação, ou a proposta de vocês é outra, e vocês não passam pelo debate de educação? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Felipe. Não tem como, né? Se a gente luta por uma universidade mais democrática e livre, inclusive livre dos autoritarismos, dos trancaços que eles fazem, e infringindo a Constituição Federal, a gente luta, sim, por uma educação brasileira pública e universal de qualidade. É interessante a minha colega citar a questão, bater tanto na tecla do Gerardo Alckmin, mas a gente sabe que o corte das universidades deve em razão também da pior arrecadação do ICMS nos últimos 13 anos. Então nós temos, essa consequência se gera a partir de uma crise econômica, ocasionada, inclusive, pelo governo Dilma, do PT, que acabou de sofrer o impeachment, e o corte não gera em torno de somente 10 bilhões. Antes fosse, né? O corte é muito maior que isso, os prejuízos são muito maiores, né? Nós perpassamos por uma falta de incentivo aos pequenos, micro e médios empresários nesse país, onde o financiamento se favoreceu grandes empreiteiras, e isso prejudicou demais a arrecadação do ICMS, porque você não valoriza os pequenos, médios empresários, você está desvalorizando também o nível de empreendedorismo que mais emprega no país, um dos que mais empregam, né? E, obviamente, o título de desemprego é gerado, a arrecadação vai cair. E é engraçado que ela cita, todas as vezes, pequenezas individuais, né? Então, quer dizer que o meu direito de ir e vir, ele é muito maior, aliás, é muito menor do que o autoritarismo deles, né? Então, a gente viu ontem na ocupação do prédio onde era a reitoria, né? Depredando o prédio. A guarda universitária, um dos veículos dela foi totalmente depredado, né? E a gente vê atitudes que são incabíveis para alunos que se dizem lutar por mais educação. Agora, deixa eu entrar na questão desse debate de educação, e você falou da crise, e a Gabriela está insistindo para a gente falar não do método, mas do que trabalha o movimento. Então, vamos falar, por exemplo... É porque isso incomoda, né? Uma das questões do movimento estudantil tradicional, vamos chamar assim, é a questão do reajuste salarial, né? Tem o... Que está muito por trás da greve, né? Então, a demanda é para um reajuste de 12,3%, se eu não me engano, e o CRUESP, que é o Conselho dos Reitores, entra com uma proposta de 3%, que é abaixo da inflação, que, de acordo com o PSA, foi 10% no ano passado. E aí, o movimento se coloca contra esse reajuste de 3%. E aí, tem o outro lado que diz, não, mas a gente está em total crise econômica, não temos dinheiro, não temos como fazer esse reajuste, então, não faz sentido pedir um reajuste. Eu queria que os dois falassem sobre isso, começando pela Gabriela, já que o último a falar foi o Felipe. Bem, a greve das universidades é unificada, então, claramente, nós todos estamos em greve também pelo reajuste salarial dos professores e dos funcionários delas. Acho que é óbvio que o reajuste salarial tem que ser um reajuste de acordo com a inflação, sempre, porque se não é de acordo com a inflação, o poder de aquisição do trabalhador diminui. Ele recebe menos salário, isso é, é anticonstitucional. Mas eu acho que a questão é que, ao mesmo tempo em que eles dizem que, nossa, nós vivemos na melhor universidade de todas e estamos querendo mais dinheiro, como assim vocês querem mais dinheiro? É a Torre de Marfim, a Torre de Marfim está pedindo mais dinheiro e não diz que, na verdade, o governador-geral do Alckmin deu um calote, essa é a verdade, assim como deu no metrô de 300 milhões de reais, um calote nas universidades que desde 2014 tem 600 milhões de reais a menos para investir. Campos foram construídos, estudantes dobraram, acho que, se eu não me engano, foi em 50% o aumento de, a expansão de estudantes e os professores não aumentaram, os funcionários não. e eu acho que o debate em relação a isso passa também por a gente entender que eu acho que tem duas opções. A gente vive um momento de crise, um momento de crise econômica em que a arrecadação do ICMS diminui e um momento de crise política, que é o que toma os jornais de todo o país. Corrupção por todo lado, todos os engravatados envolvidos em corrupção, aqui no estado de São Paulo, o escândalo da merenda que envolveu o chefe de gabinete do governador-geral do Alckmin, que depois foi só realocado e ninguém sabe exatamente o que aconteceu, foi realocado. Isso também está em jogo e acho que está em jogo no debate público, a população debate isso. Como é que pode a gente escolher abaixar a cabeça para tudo o que acontece e dizer, veja bem, tem uma crise, não tem o que fazer, não vamos investir na educação. O ensino básico está completamente precarizado, liquidado o ensino básico. E agora o plano B é liquidar o ensino superior. Ou a gente abaixa a cabeça e diz, não tem o que fazer, veja bem, agora, ou a gente luta pela educação, que é um direito óbvio, é um direito público, todo mundo quer ter educação de qualidade, então eu acho que essas são as duas opções. Felipe, como que o Movimento Livre vê a questão da proposta de reajuste salarial de 12,3% e a resposta do CRESP de 3%? A gente sabe, como a minha colega citou, que é extremamente difícil no momento que a gente vive. Então, o reajuste de 12,3% é inconcebível. Nós sabemos que o reitor, por exemplo, da Unesp, ele vive o seu último ano de mandato. Caso ele faça esse reajuste, ele sofre um crime de responsabilidade fiscal. Só que o que acontece? A gente tem que lembrar que o salário de diversos docentes e técnicos superam a realidade do mercado. Então, a gente sabe, por exemplo, que tem porteiro que ganha 5, 7 salários mínimos. Nós sabemos que tem docentes que possuem doutorado que ganham menos que alguns porteiros que estão registrados aí na Unesp. Então, essa questão de aumento de 12,3% é estranho diante desse cenário, que muitos docentes não recebem o que deveriam receber, enquanto outros estão super salários. Mas você acha que deveria ser proporcional? O que você quer dizer com isso? O aumento deveria acontecer para algumas carreiras e não para outras? Não, é porque a gente tem que... Só segurando que na Unesp o reajuste que o reitor está propondo é de 0%. Pois é, a Unicamp e na USP foram contempladas essa parte de 3%, a Unesp não. A gente sabe, ressaltando novamente, que esse reajuste de 12,3%, além da crise que nós vivemos, a queda de arrecadação do ICMS, a gente sabe que é inconcebível. Porque, como eu estava dizendo, já tem funcionários que recebem salários astronômicos. Mas para vocês é concebível 0%? Não, só que o que acontece? O 0% e os outros 3% que foram reajustados, a gente tem que lembrar que estão batendo essa tecla. Já tem funcionários que ganham 15, 20, 25 mil reais. Tem funcionários que ganham salários astronômicos e querem receber um reajuste de 12,3%. Então, a gente vê o inchaço da máquina pública estatal gigante. A proposta de vocês é um reajuste, voltando à questão inicial, um reajuste proporcional para algumas carreiras? O que vocês desenham para isso? Não, nós queremos uma auditoria das contas públicas, de conversa. Então, nós precisamos de uma auditoria das contas universidades. Nós temos uma burocratização gigante. Para você comprar uma caneta dentro da universidade, você precisa fazer diversos documentos, passar para diversos setores para que ela chegue até você. Então, muitas vezes, às vezes um cartucho de tinta, e eu tenho conhecimento da situação, às vezes ele custa 450 reais, ele é repassado para as universidades, vendido no valor de 970 reais. Então, ou seja, são muitos absurdos que ocorrem dentro das universidades. E eu não vejo os movimentos relacionais estudantis batendo nessa tecla em questão das auditorias das contas universidades. A Daniela concorda? Desculpa, a Gabriela concorda. Não, inclusive eu estou até impressionada. Não sei se na Unesp a coisa funciona de outro jeito, mas eu acho que não. Mas na Universidade de São Paulo, quem sempre pautou a abertura do livro de contas, a auditoria das contas da USP, porque desde a gestão rodas, foi gasto muito com coisas desnecessárias, e agora na gestão zago, ninguém sabe quanto tem guardado. No último conselho universitário, foi dito que tem mais de um bilhão de reais aplicado. No momento em que faltam professores, se aplicou mais de um bilhão de reais, e é crise, é crise, não tem como ter permanência estudantil, não tem como ter professor, enfim. Mas quem sempre pautou a questão da abertura do livro de contas, foi o movimento estudantil, foi o DCE. E engraçado que na Universidade de São Paulo, ou o USP Livre, que é companheiro de vocês, o movimento USP Livre lá, é o movimento que apoia o zago, que se nega veementemente a fazer isso, a abrir o livro de contas. É o movimento que diz que, ah, não tem que ter mesmo mais investimento para a educação. É o movimento que no conselho universitário, os RDs falam contra os RDs do movimento estudantil. O que é RD? RD é representante de cento, são os representantes que têm algum espaço no fórum de decisão máxima, que é o conselho universitário. que representam. Então, mas essa informação não bate. Como que o USP Livre vem, se está na pauta, junto do USP, Unicamp e Unesp Livre, a questão das auditorias, das contas públicas das universidades estaduais, como é incoerente ser contra a abertura do livro. Só que assim, a questão da gestão rodas, que na USP teve um gasto excessivo. Lembrando que a gestão rodas é a gestão do reitor anterior à gestão atual, que é do zago. Acabou em 2014. E a USP, por exemplo, que tem um colchão, se eu não me engano, aproximadamente 3 bilhões de reais, vem diminuindo constantemente esse valor, que é como se fosse uma reserva, uma poupança da universidade. Então, os gastos dentro da universidade são absurdos. Nós temos, por exemplo, dentro da Unesp, a questão de que há um consenso que é o seguinte, a cada oito funcionários, você precisa ter um chefe. Só que tem lugares, alguns departamentos da Unesp, que possuem 15 funcionários e oito chefes. Então, algo inconcebível. São questões que precisam ser, precisam tomar mais atenção contra isso. Acho que também é interessante, porque nós, dentro das pautas da greve, temos a abertura do livro de contas. Vocês estão contra a greve. E eu acho que, para além disso, tem uma situação que é de calamidade, de que tem um dinheiro importante aplicado, um dinheiro que deveria ser debatido com a comunidade, se vai ser aplicado ou se vai ser gasto para manter a universidade. Isso não é feito, isso é feito de maneira autoritária, mas é um dinheiro que é guardado, que faz com que agora, por exemplo, tenham departamentos, como um departamento do Instituto de Matemática, que vai acabar o ano com 50% a menos de professores. O departamento de literatura inglesa vai fechar no fim do ano, porque não tem contratação. Ou seja, então eu estou entendendo, Gabriela, que a proposta de vocês, você está falando dessa questão do dinheiro guardado, que estima-se, porque de fato, isso não é totalmente, não é nem um pouco transparente, estima-se que existam um bilhão de reais de fundo da USP investidos. Foi a informação, era o último conselho. Era 3,5, olha só, estamos em um bilhão. Na época da gestão rodas, era 3,5, está em um. Então, olha só, a péssima administração, tanto da USP, na Unicamp também, isso tem no Nesp. Mas antes de entrar na questão da gestão, que eu acho que a gente tem que entrar, eu queria falar sobre essa questão do fundo. Então, a gente tem na USP, o orçamento da USP é em torno de 4 bilhões, 4 a 5 bilhões anual. Da Unesp é 2,5 bilhões, valor sanitário. e da Unicamp também. Então, a gente está falando que o fundo, ele é mais ou menos um quarto, um quinto do valor do orçamento anual e esse dinheiro está lá investido. Vocês consideram que esse fundo deve ser utilizado para essa reestruturação, contratação de professor e tal. Não sei se é essa a solução, mas eu acho que esse dinheiro não é um dinheiro do reitor nem do governador-geral do Alckmin. Essa decisão tem que ser tomada coletivamente de maneira democrática. E não da forma... E o movimento livre, o que o movimento pensa a respeito desses fundos de universidades que são investidos? Então, eu acho engraçado, a minha colega, ela fala a todo instante que precisa ser debatida de maneira democrática. Eu questiono quais ações democráticas vão ser debatidas. Porque se você, por exemplo, faz uma assembleia, por exemplo, para se deliberar, alguma discussão que precisa ser feita sobre o corte que estão sendo nas universidades públicas estaduais. O que acontece? Tem muitos centros acadêmicos, inclusive o seu DCE, que não possuem o estatuto legal registrado em cartório. A troca de ata, a ata da troca de gestão atual, não possui registro. Então, portanto, ele não possui fundamento legal nas suas atitudes que são tomadas. Eu gostaria que, caso houvesse essa ata da troca de gestão atual, bem como o estatuto do DCE que traga aqui a folha e a gente faz publicação para que seja corrigido essa informação. Então, é engraçado, essa questão que fala que é um debate interessante, é um debate interessante que precisa ser feito. Claro. Porque todas as deliberações que são feitas nas assembleias, nada vale se você não tem um estatuto legal. Então, não adianta você montar uma assembleia, convocar pessoas de todo o campus, que eles falam que é feito abertamente, que é para todo mundo falar e não ter medo, mas eles fazem chacota e vão e perseguem as pessoas. E, por exemplo, no meu campus que possui uma comunidade de 100 de 3.500 alunos, 400 comparecem e apenas essa quantidade de 400 votam em nome de 3.500. Gabriela, eu queria que você respondesse esse ponto para não ficar no ar. Claro, quero responder. Queria, inclusive, entrar no tema do estatuto. Acho que se vocês conseguirem ver, eu estou usando uma camiseta que é de 40 anos da refundação do DCE Livre da USP. pós-ditadura militar. O estatuto do DCE, o DCE na ditadura militar, ele foi proibido de existir. Assim como várias instituições e até hoje existem multas, existem coisas da época da ditadura que recaem sobre o DCE da USP porque o estatuto da Universidade de São Paulo, apesar da Constituição de 88 existir, uma Constituição democrática, é o estatuto da época da ditadura militar. É o estatuto que permite, por exemplo, a calamidade que aconteceu ontem que você tocou no assunto ontem estudantes que estavam se manifestando por permanência estudante ou estudante, os moradores do alojamento da Universidade de São Paulo, eu não tenho dúvida disso. Foram de Pedral, papo e mônio. Estavam manifestando pela reintegração dos blocos que são vazios na Universidade de São Paulo, os blocos K, o bloco L, da moradia. E foram reprimidos de uma maneira que eu acho que nunca aconteceu na história da Universidade. Nem na época da ditadura reprimiram da forma como foi feita. Que jogaram bombas de gás da polícia militar dentro da Universidade, jogou bombas de gás, jogou centenas de balas de borracha, atirou nos estudantes, no CRUSP, em que a gente está em semana de prova em alguns cursos, vários dos cursos, em que tem vários estudantes de pós-graduação que estão estudantes, tem mães, tem filhos, tem crianças estudando lá, e por duas horas ininterruptas foi tacado gás de pimenta, gás lacrimogênio, balas de borracha contra os estudantes, contra as crianças que estavam lá. Isso acontece e isso é permitido porque existe um estatuto dentro da Universidade de São Paulo que é um estatuto da ditadura militar. Isso a gente denuncia há muito tempo. Isso a gente denuncia desde a Comissão da Verdade que foi dado um golpe na Universidade de São Paulo para que não tivesse Comissão da Verdade da USP. Ninguém sabe o que aconteceu na ditadura dentro daquela universidade e que, inclusive, eu não me lembro de ninguém do USP Livre que não existia naquela época mas que tem integrantes que conhece muito bem de muito tempo e se pronunciar contra o outro. Só para esclarecer a Gabriela está falando do CRUSP que é a moradia estudantil da USP que teve do campus do Butantã que é o principal o maior que teve a manifestação ontem dos estudantes. Enquanto você falava o Felipe falou estudantes entre aspas o que é isso? O Movimento Livre se coloca contra essa ocupação ou contra o método ou qual que é a crítica? Então, a crítica que eu já ressaltei aqui no começo é em relação à forma com a qual esses grevistas se utilizam para fazer os piquetes de forma autoritária. Então, eles não conhecem o artigo da Constituição que diz o direito de greve também está no direito de não participar de tal greve. Se tem uma greve aqui na redação da Folha você é contra você não é obrigado aderir à greve. Os espaços têm que estar livres para você poder circular livremente. A Universidade Pública vocês têm que entender isso e os movimentos relacionais estudantis também que ela é de toda a sociedade de todos os pagadores de impostos. Ela não é de meia dúzia de alunos ou de estudantes entre aspas porque na Unesp por exemplo quatro professores fizeram BO contra os alunos grevistas porque eles foram desacatados. Teve aluno desculpe o termo mas urinou dentro da sala enquanto o professor pedia para que eles se retirassem. aluno no movimento estudantil na Unesp de Rio Claro isso está inclusive no jornal da região. Então o que acontece são diversos atos que a gente questiona são realmente estudantes e como que foi de forma democrática a tentativa de acesso aos prédios onde ficava a antiga reitoria tacando depredando o carro da guarda universitária que inclusive é de todos nós porque paga com dinheiro público o prédio que também é um prédio público e a polícia obviamente vai reagir se está tendo uma depredação do patrimônio pessoal invadindo a polícia vai tentar fazer o cerceamento do local só que temos relatos de que assim que a polícia chegou os alunos rebelaram começaram a desacatar os policiais e toda a confusão foi gerada. O movimento livre estava no momento? Eu não tenho conhecimento é que eu sou do Unesp Livre não sou do Unesp Livre acho que também está claro um pouco que tem acho que essa é a intenção do Flafum mas dois lados bastante diferentes aqui porque na nossa opinião a gente está do lado dos estudantes que precisam da permanência estudantil o Bloco Cayel foi construído para ser moradia estudantil e nunca foi feita a moradia estudantil ali a lista do CRUSP saiu e são quase 800 estudantes que não tem onde morar e que tem uma pontuação muito alta de que precisam significa que eles precisam ter onde morar senão eles vão largar a universidade a gente está desse lado do lado da polícia que me desculpa a polícia você disse que teve que reprimir mas o que aconteceu ontem você deve ter visto os vídeos você faz parte do movimento estudantil o que aconteceu ontem foi de uma truculência mas de uma truculência bárbara eu não sei se a Sabine viu os vídeos mas o CRUSP ficou cercado e parecia uma câmara de gás aquilo lá as pessoas não tinham como sair do apartamento as pessoas passaram mal dentro do próprio apartamento você falou que foi parece que foi a maior repressão da história recente foi a primeira vez que foi usada a bomba de gás lacrimogênio na USP na verdade eles querem criar um caos meu Deus do céu foi feito eles quem querem criar um caos o movimento estudantil porque foi a repressão porque você disse que a repressão policial foi maior depois da ditadura militar acho que precisa rever um pouco uma parte é engraçado que eu não vi a ação eles não filmaram a ação dos estudantes a ação dos estudantes ocupando os presos a forma com a qual a polícia militar sempre filma não filmou porque os estudantes estavam fazendo uma manifestação pelo KL e foram reprimidos de um jeito seria vergonhoso os estudantes eles não filmaram a ação da polícia eu vi o vídeo na página do DC então por que que não filmou a ação de vocês também e você deveria estar envergonhado de defender a polícia depois de ter visto não estou defendendo a polícia estou defendendo a ação que a polícia fez que dentro do âmbito foi o correto porque alunos invadindo de forma truculenta quem que foi que jogou a pedra no carro da guarda universitária foi a polícia? que atirou a bala de borracha no estudante eu acho que a questão é que a gente está em greve mas se quem está depredando patrimônio público não pode deixar a gente está em greve e a greve está bastante radicalizada eu não sei se você foi a favor por exemplo das ocupações de escola mas para ocupar uma escola você invade uma escola certo? e foi muito democrático e a justiça apoiou e eles venceram a gente está em greve a gente está num momento em que a juventude está muito radicalizada e você está antiquado cara você está fazendo uma parte da juventude que está contra esse tipo de luta mas a verdade é que hoje se tem alguém que faz política se tem alguém que luta pelos direitos se tem alguém que defende seus direitos contra os engravatados que você defende porque eu sei que você defende o governo Alckmin não, eu não defendo o governo Alckmin porque eu sei que você defende o governador geral do Alckmin da maneira rica eu queria entrar nessa gente, eu queria entrar nessa questão vocês se enxerem como um movimento de esquerda e de direita ou seja, o DCE a esquerda é o movimento livre e direita? então, eu posso falar do meu movimento Nesp Livre a gente não tem essa questão de esquerda e direita nós temos inclusive membros de esquerda membros considerados de direita liberais, libertados porque tem uma diferença brutal não sei se o DCE sabe disso mas a gente tem pessoas por exemplo ligadas o DCE aqui sou eu a social democracia não, não é só você você é o todo movimento aqui quem sabe sou eu então não é individualismo que você tanto critica é o coletivismo que vale nessa parte então o que acontece nós temos alunos que pertencem à esquerda tanto à direita então nós somos um movimento em prol da democracia da liberdade inclusive nós somos um movimento apartidário político apartidário só que não acontece com a minha colega com a filial da pessoa você se denomina apartidários e o DCE eu gostaria de voltar quanto ao assunto do estatuto que ela voltou falou, falou e não respondeu eu quero que ela me traga o estatuto deixa só os dois lados responder essa questão então vocês se denominam apartidários e o DCE o DCE livre da USP a gestão do DCE livre da USP é uma gestão de esquerda não defende governo nenhum diferente de maneira cínica como eles fazem o pessoal não está lá dentro o pessoal é governo? PSTU? quem defende o governo não, mas PSTU tem que dar gestão do DCE não está lá dentro? a nossa gestão é composta por mais de 300 estudantes tem pessoas que são filiadas a partidos políticos de esquerda e tem pessoas que não são mas é um movimento de esquerda e esse sim democrático que luta por uma universidade aberta de verdade uma universidade para todos porque se ele diz que a gente impede o direito de ir e vir eu acho que o que impede o direito de ir e vir é a falta de cotas raciais dentro da universidade é a falta de permanência do que tira estudante da universidade porque o fato é que nem a UNESP nem a USP nem a UNICAMP tem a população lá dentro Gabriela, eu queria entrar numa questão que a gente chegou novamente na discussão do método a gente falou da ocupação eu queria entrar um pouquinho na discussão das propostas então eu queria falar um pouquinho de gestão a gente começou a falar um pouquinho de gestão falando de investimento do dinheiro que está investido lá quer dizer hoje a gente tem uma gestão que é eleita numa eleição que enfim que está consolidada faz um tempo mas que é alvo de críticas a eleição da gestão da universidade a eleição dos leitores então a gente tem a gestão a gente critica gestão atrás de gestão que é eleita pela universidade com o voto dos professores valendo mais do que o voto dos funcionários e dos estudantes e depois surge uma lista tríplice que é levada ao governador e o governador escolhe o nome geralmente escolhe o primeiro nome e tem recentemente na história a escolha do segundo nome que é o caso do Rodas eu queria saber o que vocês pensam desse modelo que afinal resulta na gestão que a gente tem ou seja desse modelo de eleição que resulta na gestão ou seja o que vocês pensam disso eu queria começar quem foi o último a falar acho que foi a Gabriela eu queria começar pelo Felipe pensa a respeito perdão do sistema de eleição da gestão da universidade então o sistema de eleição da universidade ele acontece justamente através desse método então há uma eleição alguns indicados geralmente às vezes são muitas vezes os docentes que possuem já uma carreira solidificada ali dentro das universidades e aí ocorre uma indicação muitas vezes por exemplo no meu caso da Unesp ocorreu pelo Cisgrade algumas votações algumas análises da gestão enfim é feito esse debate os candidatos inclusive se não me engano a vice-reitora porque está sim o vice da reitoria da Unesp ela está se candidatando inclusive está indo no campo de Ourinhos mostrando as suas propostas enfim a questão é que muitas vezes a indicação dos reitores se pauta numa escolha partidária assim numa escolha política a indicação dos reitores por parte da universidade não na questão muitas vezes de que há uma eleição e às vezes por escolha pessoal do governador fala assim mas eu prefiro essa pessoa vamos articular para que essa vence enfim vamos fazer com que tal pessoa às vezes nos olhos do governador ou para ele é mais competente tecnicamente ou atender alguma motivação político-partidária ali então o que a gente questiona por exemplo são essas motivações político-partidárias inclusive as mesmas que ocorrem dentro dos tradicionais movimentos estudantis como o caso do DCN que o PSOL o PSTU é o que eles pegam a gente não tem filiação a nenhum partido nenhum membro é filiado a nenhum partido a gente rechaça inclusive a participação política o MBL por exemplo entrou em contato com o Unicamp Livre para fazer algumas associações só que o Unicamp Livre se manifestou de maneira o MBL que tem o MBL dentro da Unicamp entendeu é um menorzinho sabe e aí entrou em contato com o Unicamp Livre para fazer conversar e o Unicamp Livre imediatamente rechaçou essa possibilidade a gente não é eu não sou nenhum novo Kim Kataguiri eu não concordo com muitas coisas com as quais ele se pronuncia a forma com que o movimento tomou para poder tomar algumas pautas enfim discutir as pautas eu não concordo com os caminhos e é engraçado que a própria colega do DCE ela é filiada ao PSOL o que nós chamamos o que eles chamam de juntos e nenhum integrante do Unicamp Livre possui algum representante que é filiado a algum partido seja de esquerda seja de direita seja o que for então a gente rechaça essa participação Gabriel bom só para responder antes de comentar o que você perguntou eu sou de um movimento que se chama Juntos tem outros movimentos que compõem o DCE Livre da USP movimentos que são partidários do PSOL e acho que é importante inclusive que a gente tenha um DCE que na história da universidade nunca se rendeu nem a nenhum governo inclusive quero ver se essa verdade se mantém nas próximas eleições do DCE Livre e da USP porque a princípio me parece que o USP Livre vai se unir a chapa do PSDB e do DEM mas logo mesmo talvez a gente faça um outro debate com eles em outra realidade mas que a chapa da USP 9 mas sobre a questão que você perguntou que é uma questão muito importante porque eu acho que já existem modelos de universidades democráticas em que a gestão é decidida democraticamente mas a USP não só não segue um modelo mais progressista como a USP não segue nem a lei de diretrizes de base isso que acontece na Universidade de São Paulo e nas estaduais como um todo é muito grave porque no fim das contas isso o que? o modelo de eleição? o modelo de eleição do governador escolher dentre os três mais votados que geralmente são três envolvidos em algum esquema político que permite que eles cheguem lá ele falou que às vezes isso acontece eu acho que é geralmente eu acho que é na maioria das vezes eu só afirmo aquilo que eu tenho certeza mas o que acontece do governador escolher o reitor da universidade faz com que há tanto tempo existam marionetes do governador do estado agora governador geral do Alckmin que em vez de lutar pela universidade que em vez de se orientar por mais investimentos nas universidades por mais investimentos na educação por pensar uma gestão democrática por pensar uma universidade que faça sentido para a população faz exatamente aquilo de maneira como uma marionete que o governo quer qual seria o bom modelo? isso é grave bem a eleição do reitor da universidade pública por exemplo a gente em 2013 fez um debate bastante grande em 2013 na USP em especial de que o melhor modelo seria o modelo paritário que estudantes professores e funcionários tivessem o mesmo peso na votação para decidir esse é um modelo bastante progressista esse é um modelo que é que é o não, não é ridículo esse é um modelo muito democrático mas ainda assim além de diretriz de base tem outro modelo que é de 15 1570 que é o das federais que é o das federais e nem isso a universidade segue agora só para deixar claro antes do Felipe responder então o que você está falando que seria uma proposta seria alunos funcionários e docentes terem o mesmo peso para escolher no voto e hoje o que acontece relembrando é que estudantes e funcionários tem um terço do peso e aí e lembrando também na USP na verdade é menos ainda agora com a reformulação 2% da comunidade universitária vota mas quem decide pelo reitor são só os titulares é uma coisa bastante é uma casta bastante específica que decide tudo na universidade mas lembrando que a gente tem em quantidades a gente tem muito aluno isso tem muito mais aluno do que docente e funcionário e o que o movimento livre acha dessa proposta do movimento estudante ou tradicional nós não somos contra o Nesp livre ele não é contra a participação dos estudantes nesse tipo de deliberação nesse tipo de votação o que a gente questiona muitas vezes é que os tradicionais movimentos estudantis exigem que por exemplo um aluno que às vezes acabou de chegar na universidade ou que está apenas em sua graduação tem um poder de votação que vai implicar em questões muito complexas a gente deveria ter uma questão que seja levantada de uma maneira mais coerente a questão por exemplo da moradia que nós temos da Nesp de Rio Claro é uma decisão paritária isso daí eu concordo extremamente então nós temos lá os estudantes nós temos os docentes enfim cada um tem o mesmo peso de voto então são cinco de cada então agora tem situações que estão extremamente complexas para um aluno que está em plena na sua graduação decidir por escolher entre motivos técnicos é é é que acho que isso pode ser um pouco estranho se debatido o Nesp de Rio não é contra a participação dos alunos pelo contrário é que isso é um pouco estranho também porque por exemplo quando eu faço 16 anos eu posso tirar o meu título de eleitor e posso votar porque inclusive vou escolher o que eu quero para a política daqui para frente da minha vida um aluno que entra na Universidade de São Paulo no primeiro ano tem direito de escolher quais são os reitor quais são os diretores dos seus institutos porque a vida dele durante quatro cinco anos vai depender disso como que ele não pode tomar essa decisão democraticamente e o modelo que você que você nega é um modelo que então priva não só os estudantes mas priva a comunidade como um todo de participar da decisão de quem é o reitor ou não porque a questão não é só os estudantes a questão é que os funcionários não participam os professores não participam esse tema na Universidade de São Paulo especial é um tema que tem um apelo muito grande porque os professores querem participar porque eles querem saber a carreira docente tem que ser decidida é sempre decidida através de portarias de coisas que a universidade baixa como um todo e eles não podem participar nem da escolha de quem é o reitor que vai fazer essas portarias e vocês acham que faz sentido vocês acham que faz sentido que o reitor seja um cientista um professor titular cientista muito renomado que enfim tem que ter o professor para ser um candidato a reitor ele tem que ter atingido uma série de etapas da hierarquia acadêmica exclusivamente acadêmica e algumas instituições que não são públicas já começam a debater isso é o caso da GV em São Paulo que escolhe seu reitor que eles chamam de presidente ou diretor eles escolhem alguém que é muito bom do ponto de vista de gestão e não necessariamente um professor que tem um monte de paper artigo científico publicado que é professor titular eu queria saber se vocês acham que o reitor ele tem que ser um bom cientista ele tem que ser um bom gestor se esse modelo ou seja do reitor ter que ser um professor renomado titular se isso faz sentido a última fala foi a Gabriela e eu vou começar pelo Felipe sim, eu acho que faz total sentido é como eu disse infelizmente tem alguns critérios que não se baseiam somente na questão técnica de quem vai assumir a reitoria muitas vezes chega ali a escolha escolhida por votação só que motivado por motivos políticos partidários a decisão acaba mudando por decisão do governador então a questão da escolha do reitor devido a sua capacidade técnica eu acho extremamente importante mas a gente tem que rechaçar a parte onde a partidarização a politicagem entra no meio e acaba rompendo com esse tipo de escolha Gabriela eu acho que é importante acho que obviamente um reitor de uma universidade precisa ser uma pessoa que saiba o que está fazendo que inclusive tenha condições de lidar com todos os conflitos que existem na universidade com a situação dos estudantes dos funcionários dos professores e acho que passa por isso na transparência dos critérios da titulação também porque o que ele está falando é importante a titulação professores titulares muitas vezes envolvem questões políticas envolvem o que o governador quer envolve o partido o que querem e não é uma decisão daí dos que defendem a meritocracia meritocrática porque na verdade os que defendem a meritocracia atuam de maneira completamente arbitrária e politizada e ideologizada então eu acho que nessa questão talvez não fosse o ideal que o critério fosse só que fossem titulares talvez o professor e acho que aí o correto que fosse escolhido para ser o reitor tivesse que ser um professor que sabidamente é aquele que conhece a universidade conhece o que acontece lá dentro tem experiência vivida dentro da universidade conhece também academicamente quais são os desafios que a universidade tem que tomar a USP por exemplo caiu 30 pontos nos rankings internacionais é a única universidade que está entre os 100 a 100 melhores do mundo e caiu 30 pontos na gestão uságua alguma coisa está errada a USP é a única das 3 que vem subindo que conseguiu subir as posições então nessa parte concordo a gente precisa de um critério técnico de alguém que conheça realmente a universidade só que outras coisas acabam influenciando e eu queria entrar também a gente está caminhando para o final eu queria entrar num ponto polêmico que a Gabriela mencionou algumas vezes que é a questão das cotas então o movimento estudantil tradicional ele tem uma visão que apoia as cotas lembrando que a gente não tem cotas na USP e a gente tem um programa de ação afirmativa que dá pontos para alunos egressos de ensino médio público e dá mais pontos se ele se autodeclarar preto, pardo ou indígena mas não tem cotas o governador há alguns anos chegou a mencionar a pedir que as universidades trabalhassem com cota até 2018 eu acho que era a meta ou seja vocês apoiam cota então eu queria saber a visão do movimento estudantil do DCE sobre cotas e a do movimento livre começando pela Gabriela bem como você disse a USP as universidades estaduais a Unesp e Unicamp são as últimas são as mais atrasadas nesse sentido as cotas raciais e acho que seria interessante até se a Folha pudesse convidar alguém do próprio movimento negro da Universidade de São Paulo porque tem muito estudo muito acúmulo de anos sobre esse tema o núcleo de consciência negra que vem travando uma luta forte uma luta pesada uma luta pelas cotas raciais dentro da universidade mas a USP por exemplo ano passado tinha só 7% de negros e a população de longe não é isso o estado de São Paulo é meio a meio como que pode só ter 7% e esse ano aumentou para 13% de PPI pretos, pardos e indígenas de acordo com a definição da IBGE mas a universidade vem propondo programas que são falidos que são uma farsa como foi a questão do PIMESP em 2013 que era um programa racista um programa que falava que quem passasse pelo PIMESP tinha que esperar dois anos para conseguir entrar na universidade então você passa no vestibular passa pelo PIMESP e fica dois anos esperando como se estivesse fazendo um tratamento para ser capaz de estar dentro da universidade sendo que na verdade já está mais do que comprovado por isso que todas as universidades já aprovaram cotas de que os estudantes cotistas têm um desempenho igual ou melhor aos estudantes comuns e acho que é uma questão de retratação histórica também porque os negros na sociedade ocupam os cargos na universidade que são os cargos de limpeza são os cargos de... não estão estudando lá dentro não estão dando aula lá dentro é 1% dos professores da USP que é negro isso é muito grave isso mostra como a universidade é antidemocrática de fato então essa é uma questão que acho que é central do movimento do antigo público não à toa ela é a principal pauta da nossa greve na universidade de São Paulo de se conquistar as cotas raciais para que deixe de ser uma universidade tão coronelista tão arbitrária tão antiga porque acho que perde a universidade não ser parte de um processo de progressista que a população passa de entender que precisa que os negros estejam dentro da universidade que eles possam produzir conhecimento também que eles não sejam só estudados que eles produzam é interessante que a gente está aqui eu estudei em universidade pública na graduação mestrado e doutorado e vocês estudam nós somos três brancos aqui discutindo inclusive nós somos uma elite porque nós estamos dentro de uma universidade pública isso já é você é elite você faz parte da elite e inclusive é sustentada por dinheiro público então essa é a questão que quem paga a universidade não está dentro dela então e a gente tem essa questão das cotas o Nesp Livre ele não rechaça as cotas pelo contrário são acusações que a gente escuta de teores muito duvidosos só que a questão das cotas quem fala muito é um geógrafo que eu admiro muito o Demetrio Manioli ele tem um livro muito interessante sobre isso a questão é que a gente se pergunta o critério para determinar a cor da pele do estudante que está querendo a cadeira dentro da universidade porque a gente tem questão que eu vejo como algo difícil porque é uma autodeclaração a gente tem situações de um rapaz para medicina que ele era branco de olhos azuis e declarou negro ou pardo enfim para conseguir as cotas então a gente vê alguns erros nesse critério o que a gente faria então a gente faria um judiciário racial vamos cometer esse crime vamos voltar a cometer os mesmos erros mas assim a questão das cotas o que eu posso falar por exemplo é do meu campus do curso do IGCE Instituto de Ausciências Exatas de Rio Claro em que os dados fornecidos representam que 53% dos estudantes são cotistas seja pelo acesso das escolas públicas ou seja pela sua cor de pele ou juntando os dois critérios porque a Unesp eu concordo é uma das que mais está à frente nessa questão que realmente está um pouco atrasada foi a primeira universidade estadual a introduzir a Unesp tem essa evolução eu tenho esse orgulho dela ter essa evolução então 53% dos estudantes são cotistas em um desses quesitos e uma das pós-movimentos estudantil de lá é pedir por mais cotas peraí 53% de 100 eu acho que a maioria é um cálculo simples de matemática então é uma questão também é importante saber que se não me engano eu vi na folha de que 7% dos estudantes universitários são pretos 7% pretos e a grande maioria são pardos então você tem essa questão também a maioria da população é parda e não realmente preta mas a gente precisa evoluir no debate eu concordo sim eu acho que essa questão se resolve inclusive de saber como se a pessoa se autodeclara é ou não olhando para a sua sala de aula quantos negros tem na sua sala quantos negros tem numa sala de engenharia quantos negros tem numa sala de medicina eu acho que a questão fica bastante evidente porque tem uma diferença brutal entre pretos e pardos o IBGE mesmo faz essa diferenciação a gente precisa entender essa diferença não é jogar é que acho que talvez pareça um pouco que os argumentos que você está utilizando sejam aqueles para não dizer que você é contra cotas poder justificar de uma maneira talvez razoável porque olha bem não sei como identificar se eu soubesse como identificar quem é negro ou quem não é eu até aceitaria mas que na verdade de fundo você está contra porque se não existem negros na universidade e a política que o movimento negro constrói a política que cada um desses que há anos estudam qual é a melhor maneira do movimento dos negros entre as universidades autodeclaração se é cotas por que a gente vai ser contra então mas eu não estou sendo contra cotas o grande problema é como determinar porque é autodeclaração né é o caso do estudante de medicina olhos azuis e brancos declarou mas isso é uma questão superada já mas como superada é superada porque no nosso país é autodeclaração o método então mas você concorda com esse método de autodeclaração concordo então eu posso eu pela lei eu posso me declarar acho que você seria bastante desonesto então desonestidade concordo mas aí a gente não está partindo do princípio que a gente é corruptível e que eu sendo branca e tendo origem alemã vou falar que eu sou negra para conseguir uma vantagem sim a gente não pode partir desse princípio acho que pode até existir isso entende mas a questão é que isso permite que uma massa grande de negros que não está dentro da universidade entre agora os desonestes isso não existe em todo lugar então vamos pensar critérios para que isso não exista agora ser contra cotas não resolve ser contra cotas vai fazer com que todos os anos não entrem negros na medicina da USP todos os anos não entrem negros na sociedade de direito não eu não sugiro nada eu apoio as cotas raciais da forma como o movimento negro debate a gente não é contra a entrada de negros pelo contrário de pardos de estudantes escolas públicas a gente precisa a universidade é de todos não através de cotas tanto é que eu disse que eu tenho orgulho da UNESP estar muito à frente das outras universidades nesse quesito e ter orgulho que 53% dos estudantes do meu instituto são cotistas o que a gente precisa tomar cuidado também é que o DCL pede um debate de cotas só que realiza trancaços mas a gente quer democracia fazendo democracia e trancando os portões das universidades então é algo inconcebível mas o que você acha do reitor ter tirado férias sem negociar a gente queria diálogo não conseguimos o diálogo a gente fez um trancaço você é contra mas é a favor o reitor não negociar o diálogo na verdade dos tradicionais movimentos estudantis o que eles geralmente fazem eles vão tem os problemas fazem a greve fazem a depreendação dos prédios públicos a ruaça destruindo inclusive o carro da guarda universitária da USP joga a polícia contra a população e depois vamos negociar é complicado isso daí eu queria a gente está infelizmente caminhando eu quero por favor o estatuto que você fugiu da pergunta então tudo que é deliberado é ilegal não tem validade eu quero que você traque a ata da troca de gestão atual e também o estatuto do movimento de vocês que não possuem o CPJ vocês possuem mas ele está inativo 30 segundos para a Gabriela responder e eu tenho mais uma pergunta eu acho que o estatuto do DC da USP os estudantes da USP sabem muito bem quais são os critérios que as gestões seguidas tomam em relação a ele e eu acho que as greves que são feitas são feitas de maneira tão mas tão democráticas que não é à toa que 87% dos cursos estão em greve que não é à toa que o campus de São Carlos no campus de engenharia está em greve pelo estatuto não é pelo estatuto é porque a gente debate política é porque a gente está indignado com a calamidade de educação entendeu você pode se apegar ao estatuto o estatuto ele é importante ele precisa ser resolvido desde a ditadura militar isso não foi resolvido só que agora você usa ele para ser contra a luta pela educação isso não justifica eu coloco a indivídua antes de concluir com a minha pergunta final vocês têm estatuto movimento livre então o Nesp Livre a gente está em formação do estatuto porque nós temos um mês de formação nós estamos correndo para que seja feito todo esse trâmite tanto é que nós não temos nada oficializado na verdade é um movimento de estudantes universidades a gente não está algo fundado ainda mas a gente vem participando de assembleias de discussões vem propondo pautas mas o que acontece se não tem o estatuto acontece que é como as deliberações que vocês fazem nas greves e falam que 87% dos cursos estão de greve só que sempre eles falam em nome dos estudantes mas eles não representam os estudantes eles não representam os estudantes como os tradicionais em momentos estudantis não, é a opinião da maioria o estatuto que vocês deliberam que está no site de vocês vale como esse papel eu queria pedir para vocês já que a gente está e por que vocês são incapazes de impedir a greve então esse é o valor do estatuto vocês são completamente capazes eu queria pedir para vocês um minuto agora eu não sei por que começar porque vocês estavam falando juntos eu queria pedir para vocês um minuto voltando a nossa questão inicial que é a questão que deu origem ao movimento livre quer dizer por que greve por que não greve em um minuto no máximo para a gente fechar aqui o nosso debate quem quer começar pode começar pode começar a vontade bom o Nesp Livre ele se posiciona contra a forma com a qual os movimentos tradicionais estudantis fazem para deliberar as greves sem o estatuto que tem a validade de um papel amassado e também nós somos contra atitudes por exemplo os trancaços a depredação de patrimônio público eles adoram falar em nome dos estudantes mas o DCN não representa os estudantes da USP como os tradicionais movimentos estudantis não representam a grande maioria dos estudantes que desejam estudar então a gente tem que brigar para a falta de respeito que há quanto ao direito a greve quanto ao direito de ir e vir isso é inconstitucional vocês precisam apesar do PT ter votado contra a Constituição Federal de 88 vocês precisam se atentar que a Constituição Federal tem uma extrema validade nós somos totalmente contrários a político partidarização dos movimentos estudantis o movimento tem que ser dos estudantes não tem que ser PCO PSTU PSOL PT dentro das universidades tem que ser liberado dentro tem que ser liberado pelos estudantes nem PSDB nem o partido nem o PMDB tem que estar dentro das universidades tem que ser uma bandeira levantada pelos estudantes e é uma vergonha você como o DCE ser filiado ao PSOL e dizer que o seu partido que é o PSOL está representando os estudantes isso é uma vergonha Gabriela por que greve? bem acho que como eu disse a gente vive um momento muito especial e calamitoso no país a educação está em risco a educação está em risco há muito tempo toda a população é a favor de que se invista mais em educação quem está lutando por isso? quem luta por isso? são os jovens são os jovens desde junho de 2013 até agora ocupando escolas fazendo greves a greve é um método a greve não é um fim a gente não faz a greve porque gosta de greve a gente faz a greve porque chega a uma situação de calamidade em que os estudantes em que aqueles que lutam pela educação aqueles que apoiam a luta pela educação não são ouvidos que é necessário greve que é necessário os métodos podem inclusive ser vistos os métodos são o meio com que se chega lá mas eu acho que é importante que a gente em vez de se colocar contra as mobilizações pela educação nesse momento é lamentável que tenha parte da juventude como companheiro Felipe que se coloca contra mobilizações pela educação porque a verdade é que a massa dos jovens estão se mobilizando pela educação estão lutando para que tenha mais investimento por causa do método porque ele critica mas não pensa novos métodos não sei quais são os novos métodos eu acho que é importante que num momento como esse a gente dê valor sim a tudo que vem fazendo a juventude porque enquanto os engravatados estão se enlameando para ver quem se salva da corrupção quem se salva da lava jato e o país está parado por causa disso direitos sendo cortados quem está fazendo política é a gente a gente está fazendo política na rua na universidade a gente não esgota o assunto acho que a gente poderia debater isso ainda há muito tempo e provavelmente a gente ainda vai debater isso de novo aqui no TV Folha ou em outras formas aqui no jornal queria agradecer imensamente pela participação pelo tempo de vocês Gabriela e Felipe se põe a vir novamente caso seja necessário com certeza a gente com certeza vai fazer outros programas nesse sentido a ideia do Fla-Flu aqui do TV Folha é justamente fomentar o debate discutir trazer ideias novas que é algo que está faltando tanto no nosso país debater trazer opiniões divergentes e conversar Fla-Flu a festa de todos nos torcedores ilustres e da multidão empolgada